Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim, é Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou, mas não deixou abalar Nossa mente, fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças Saia paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado o meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado o meu nome Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito foco, colhendo frutos E ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita, que eu respeito você Aceita, que a favela vem ser A receita é do pai E a colheita, seu filho que colheu É... Ontem eu colhei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar, foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma odessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Sei preto com dinheiro, sei que te incomoda E do nada minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza o que bate e volta Sonhei que até uma Lamborghini e cereja A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha vê desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão balia E o pego em mim, achei que era meu fim Deu, entendeu como um aprendizador E o gente na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo, com fé Deus vai abençoar Te pedindo as orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto fez minha vida mudar Do de nós virou exemplo Nas favelas paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que nós não aperta o beck A vida é louca E aí